O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 11 de abril. CPI do Reconhecimento Fotográfico em Delegacias vota relatório final nesta quinta. Governo Federal lança o programa Pé de Meia para evitar a evasão escolar. Tarifa do metrô do Rio passa para R$ 7,50. E já começaram os preparativos para o Festival de Gastronomia Delícias do Vale. O Bom Dia Alerj começa agora. A CPI do Reconhecimento Fotográfico em Delegacias vota hoje o relatório final. Foram mais de seis meses de depoimentos para finalizar esse texto. Os parlamentares vão se reunir a uma da tarde com transmissão ao vivo aqui pela TV Alerj. O que a gente tem de objetivo hoje no estado do Rio de Janeiro, que é o recordista no Brasil em reconhecimentos fotográficos equivocados, onde a inocência da pessoa é provada, fora aquelas pessoas que não tiveram acesso ao advogado, que não tiveram acesso ao acompanhamento do seu caso. Então, o que a gente guarda aqui é uma responsabilidade muito grande com a população do estado do Rio de Janeiro. A parlamentar apresentou 25 sugestões e recomendações, destinadas ao Ministério Público, OAB, Congresso Nacional, Polícias Militar, Civil e Federal e o Conselho Nacional de Justiça. A presidente da comissão relembrou fatos que foram debatidos ao longo das audiências da CPI. Na delegacia, aquelas fotos passavam por perícia no Instituto Félix Pacheco. Então, fomos ao Instituto Félix Pacheco e lá fomos informados pelos responsáveis que nenhuma fotografia passa pelo crivo do Instituto Félix Pacheco. Ou seja, não tem perícia sobre essas fotos. Então, é muito grave o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e a gente espera que a CPI possa contribuir para evitar que o estado seja ele próprio o violador do estado democrático de direito. E aí a gente pede reparação também do que faltou no relatório inicial do relator. Afinal de contas, o estado precisa indenizar essas pessoas que foram vítimas do próprio estado, da própria ineficiência do estado. E você já pensou em fazer um passeio pelas ruas aqui do Rio de Janeiro, mas com foco na cultura indígena? A gente vai chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está aqui no centro do Rio e tem mais informações sobre esse passeio. Como é que funciona, PV? Olá, bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. É um trabalho que redescobre o Rio de Janeiro e também conta a história dos nossos povos originários. Quem vai contar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho é a Vanessa Musch, que é guia de turismo e empreendedora. Vanessa, como funciona esse trabalho do turismo pedagógico? Bom dia. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, cariocas e fluminenses. É um trabalho desafiador, primeiro porque somos empreendedoras dentro desse turismo, que vem sendo validado desde o ano passado, através da Lei 9.990, que estabelece a prática da educação e do turismo pedagógico em comunhão. Então, posso dizer para você que é um desafio tremendo, até por conta dos processos de apagamento das nossas identidades e das nossas presenças na história do Rio de Janeiro. Vanessa, de que forma essa ascendência indígena que você tem contribui para esse trabalho? Então, é uma narrativa que vem sendo construída e apresentada através do lugar de fala, né? Ninguém conseguiria falar das minhas dores, das dores do meu povo, se não eu. Então, ser uma pessoa especialista hoje, né? Com turismo pedagógico referenciado em história indígena do Rio de Janeiro, só poderia ser executado por uma pessoa indígena. Qual é esse tipo de público que busca esse serviço do turismo pedagógico? Quais as regiões que você visita? A ideia primária é que sejam as escolas, né? Tanto da rede pública quanto da particular. Mas, pasme! Hoje, a academia tem sido uma das nossas principais parceiras, né? Através dos seus graduandos, da galera do mestrado, do doutorado. Então, através do trabalho que eu faço pela Turpinambá, a gente consegue acessar todas essas gamas de estudantes. Tanto da rede municipal e estadual pública, quanto da rede particular, principalmente das academias. É um trabalho de redescobrimento, contando a história dos nossos povos originários. Qual é a reação do público com essas informações? Então, a galera sai muito impactada, né? Porque a gente elabora com essas narrativas um processo de reflexão, de autoconhecimento e de busca por identidade. A gente revisita lugares da história em que as nossas presenças não estão estabelecidas. Então, a galera sai muito impactada porque é isso, né? Você traz a educação para fora de sala de aula, entendendo o Rio de Janeiro como um grande espaço museológico a céu aberto. E a gente se apropria da história da cidade sobre a narrativa dos povos originários. E quem tiver o interesse para fazer esse turismo pedagógico, como é que faz? Então, hoje vocês conseguem nos acessar através do arroba Turdelas, que é um coletivo no qual eu faço parte com muito orgulho, que é de história e resgate das narrativas femininas no Rio de Janeiro e no Brasil. E através da Turpinambá, que são as nossas redes sociais principais, para que vocês estejam conhecendo os nossos roteiros, que são incríveis, extremamente criativos e que despertam na galera um poder de reflexão muito interessante. Obrigado pela participação, Vanessa. Potira, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Paulo Vítor. É um passeio muito interessante. O centro do Rio de Janeiro tem histórias incríveis para contar. Bom, e vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Para diminuir o número de estudantes que estão abandonando o ensino médio no país, o governo federal criou o programa Pé de Meia. O Rio de Janeiro saiu na frente e a Secretaria Estadual de Educação foi a primeira a enviar a relação de estudantes matriculados no ensino médio para receberem o benefício. Mais de 158 mil alunos da rede estadual já estão ganhando o incentivo matrícula, uma parcela de R$ 200,00, pagos uma vez por ano. Outros benefícios do Pé de Meia são o incentivo frequência, nove parcelas mensais de R$ 200,00, e o incentivo conclusão, um depósito de R$ 1.000,00 ao fim de cada ano letivo. Tem direito ao Pé de Meia o estudante com família inscrita no Cadastro Único e beneficiária do Bolsa Família. O governo federal planeja contemplar cerca de 2,5 milhões de estudantes em todo o país com o objetivo de conter a evasão escolar. No próximo mês, começa o Festival de Gastronomia Delícias do Vale, evento que impulsiona o turismo na região sul-fluminense. Para o fomento da produção regional, foi assinado um acordo para a criação do arranjo produtivo local do Vale do Café, que reúne os três principais produtos da região, café, queijo e cachaça. O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, reforçou a importância do evento. A palavra de ordem aqui nesse evento hoje é a integração. A integração de três arranjos produtivos locais, do café, da cachaça e do queijo, que são muito importantes aqui para a região do Vale do Café. A gente vai poder ter esses produtos construindo uma grande rota, trazendo cada vez mais turistas e fomentando o fluxo turístico aqui na nossa região. Os cartórios eleitorais fluminenses já iniciaram os contatos com os mesários e mesárias para tratar sobre as eleições de 2024. Nesse primeiro momento, as servidoras e os servidores contactam aqueles que estão cadastrados na base de dados da Justiça Eleitoral, como voluntárias e voluntários para atuação nas mesas receptoras de votos. O objetivo é confirmar o interesse em participar e os dados necessários para a convocação, que será em meados de julho. A Justiça Eleitoral realiza os contatos via e-mail ou telefone. Os cartórios não solicitam que a pessoa clique em nenhum link para evitar fraudes. Para estimular a participação, o TRE do Rio firmou parceria com diversas instituições de ensino superior para a concessão de créditos para estudantes. Mais informações, acesse o portal Mesário Voluntário no site www.tre-rj.jus.br ou vá até um cartório eleitoral. Lembrete para os usuários do metrô. A partir de amanhã, a tarifa do metrô do Rio passará a ser de R$ 7,50. O aumento é de R$ 0,60 em relação ao valor atual, de R$ 6,90. A tarifa social, hoje em R$ 5,00, também sofrerá o mesmo acréscimo, totalizando R$ 5,60. Agora é lei. O nosso Estado é o primeiro do país a contar com o Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara. A estimativa é que aqui no Estado do Rio de Janeiro tenha um milhão de pessoas com doenças raras. Nesse Estatuto, vocês e seus familiares têm seus direitos garantidos. E o Estado, seus deveres estabelecidos. Um deles é a prioridade no atendimento nas unidades de saúde públicas e privadas. Outro direito é a prioridade na matrícula das escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. No Estatuto, também está escrito que o Estado tem a obrigação de garantir não só o tratamento físico dos raros, mas também o mental. Leia o Estatuto, se informe, juntos somos mais fortes. Vamos fazer a lei ser cumprida. E veja agora os projetos que serão discutidos no plenário às 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Alerj. Em votação, a redação final do projeto do deputado Guilherme Della Rolly, que pede a criação de um programa de acolhimento e capacitação para pais ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Em segunda discussão, proposta dos deputados Marta Rocha, Dionísio Lins, Tia Ju, Carlos Mink, Rodrigo Amorim, Dani Monteiro, Anderson Moraes, Samuel Malafaia, Franciane Mota, Chico Machado e Brasão, que cria o programa de saúde dental para disponibilizar escovas de dentes nas escolas públicas do Estado. Em segunda discussão, o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que proíbe a contratação de médico generalista ou residente como médico especialista em unidades de saúde do Estado. Em primeira discussão, proposta do deputado Fábio Silva, que pede a ampliação do programa Segurança Presente através de parcerias com associações de moradores e comerciais. Em primeira discussão, o projeto do deputado Atila Nunes, que determina a realização de exame gratuito para o diagnóstico precoce da atrofia muscular espinhal em crianças. Ainda em primeira discussão, o projeto do deputado Carlos Mink, que pede a criação do programa de capacitação de alunos das escolas estaduais para identificação e combate à proliferação de notícias falsas. Ainda na pauta, uma proposta do deputado Fred Pacheco, que inclui nas atribuições da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, os crimes contra pessoas com deficiência. Também na pauta, um projeto do deputado Munir, que pede a implantação do cartão do saber na rede pública de educação. E em votação, proposta da deputada Élica Takimoto, que cria o programa de apoio mental para mães atípicas em unidades de saúde do Estado. E antes de encerrar a edição de hoje, a gente vai dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do Estado do Rio. Em Campos dos Goitacazes, agora 27 graus, com o tempo o céu está um pouquinho nublado lá. Cardoso Moreira, 27 graus também, mas com céu limpo. Maricá, céu nublado e 26 graus. Rio das Ostras, 26 graus com céu limpo. Vou pedir para o nosso diretor imagens aqui do nosso terraço. A gente vê um nevoeiro que cobre o Rio de Janeiro nesse momento. A previsão de máxima hoje é de 28 graus e mínima, mais à noite, de 23 graus. Hoje não tem previsão de chuva, a gente mal consegue ver ali o aeroporto. A ponte Rio Niteral é coberta pelo nevoeiro. E a gente fica por aqui. Amanhã a gente tem mais notícias aqui no Bom Dia Alerje. Você pode enviar aí da sua cidade vídeos, sugestões, acessando o nosso e-mail, que é o tvalerje.rj.gov.br. Eu te espero amanhã com mais notícias e logo mais, às 9h30 da noite, você acompanha o Dia do Parlamento no Jornal da Alerje. Até lá, eu te vejo amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho